Alô, você! Tudo bem, gente? Pessoal, vamos para a parte 2 da aula de técnicas de mineração de dados. Então, vamos direto para a aula. Mas antes disso, não se esqueça, hein? Se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Valeu! Vamos para a aula! Análise descritiva. Concentra em encontrar padrões que descrevem os dados de forma compreensível. Exemplo, compra de produto de mesma classe. Efeitos colaterais de uso de um remédio. Peraí, eu vou descrever esse processo, ou seja, se eu vou comprar um produto no supermercado, e geralmente quando o cliente compra esse produto, ele sempre compra outro. Então, o que o cientista de dados vai fazer? Vai colocar os dois produtos juntos, porque isso vai ter uma venda maior. Mais à frente eu vou explicar outros exemplos. Efeito colateral de remédio, o que seria? Você toma o remédio e na própria aula está escrito, esse remédio pode causar efeitos no... Exemplo, no fígado, intestino, qualquer coisa do tipo. Então, já existe uma análise, análise descritiva disso. Ok? Bom, análise preditiva envolve... Envolve usar valores conhecidos para predizer valores conhecidos ao futuro. Ou seja, se você quer analisar o futuro, você tem que conhecer bem o passado das coisas. Então, você pode ter uma classe, um grupo, um estudo do que já aconteceu. Por exemplo, se a gente vai autorizar... Se uma operadora de cartão de crédito vai autorizar o uso desse cartão, você ter esse cartão, ou ter um limite, é de acordo com o seu perfil, referente ao perfil dos outros clientes que já passaram por este banco. Tudo bem? Então, vamos para os seis modelos, vamos estudar seis modelos diferentes. O primeiro vai ser de classificação, depois vamos regressão, em seguida detecção de desvio. Pessoal, desses três, todos eles são preditivas, ou seja, eu vou ver o futuro. Em seguida, a gente vai estudar clusterização ou agrupamento, o quinto, regras de associação, o sexto, padrões sequenciais. Ou seja, esses três últimos, o 4, 5 e 6, referem-se à descritiva. Ou seja, eu vou dizer o que está acontecendo e, preditiva, o que vai acontecer. Vamos à frente? Classificação preditiva. Classificação. Utilizada para recuperar informações importantes e relevantes sobre dados e metadados. Classifica os itens em diferentes classes. O que é isso? Uma cobra. Ela é venenosa ou não? Como é que eu posso identificar isso? Por várias situações das classes de cobras venenosas ou não. Ou seja, o olho dela é um exemplo. Então, eu já sei que este olho é venenoso. Com este outro olho, ela é não venenosa. Reconhecimento de caracteres. Eu posso reconhecer os caracteres de acordo com o padrão anterior. Ou seja, sempre estudando o passado. Reconhecimento da face humana. Na face humana, cada um desses pontos aqui do nosso rosto, cada ponto do nosso rosto, ele vai colocar distâncias de um ponto até o outro e conseguir fazer uma métrica para classificar cada rosto da pessoa e, assim, identificar esse rosto. Lembrando, precisa de ter um estudo passado, ok? O próximo assunto é regressão, que também é preditivo. Regressão. Regressão é utilizado para identificar e analisar o relacionamento entre variáveis, ou seja, informa a probabilidade de uma variável específica dada a presença de outra variável. A regressão lida com a previsão de um valor, em vez de uma classe. Ou seja, agora eu não vou ver classe. Eu vou ver valores, números. Ou seja, você está vendo este gráfico aqui? Observe. Toda esta linha é exatamente a linha mediana de todos estes pontos. Cada um destes pontos é um valor referente a um dado passado. E eu vou analisar este dado futuro de acordo com esta linha padrão, ou seja, a linha de regressão que ocorreu com os dados do passado. E aí você pode ter estes exemplos aqui. Previsão de quantidade de vendas de um novo produto baseado nos gastos com propaganda. Espera aí, se eu vou gastar, se eu vou fazer um novo produto, qual será o valor deste produto? Uma das coisas que podem ser analisadas é o preço que eu vou gastar de propaganda para conseguir uma venda X. Então, esta venda X tem que ser baseada no valor total e também da propaganda. Isso é uma análise de regressão. Ou uma previsão de evolução do índice de bolsa de valores. É uma linha de regressão, onde pega-se todos os valores do passado e conseguem ter uma análise do futuro. Nós já fizemos um vídeo. Eu vou deixar aqui em cima, na descrição, o vídeo que eu fiz referente à análise de bolsa de valores, por meio de entender estes gráficos de serial. Ok? Vamos à frente. Detecção de desvio, que também é preditivo. Utilizado na observação de itens de dados que não correspondem a um conjunto padrão ou comportamento esperado. Esse aqui é referente à situação totalmente diferente que ocorre. Você está vendo aqui nessa figura? Tem vários peixes. Todos esses peixes têm uma coloração azulada e tem um peixe que é vermelho. E detalhe, esse único peixe vermelho está nadando na direção, no sentido contrário. Ele está indo ao contrário dos outros. Ou seja, é um comportamento fora do padrão. Existe um desvio. E aqui você vê um gráfico onde tem um único pontinho. Observe esse pontinho aqui, pessoal. Esse pontinho é o único ponto que está fora desse padrão. Então, ele fugiu. O que a gente pode entender de exemplo disso aqui? Detecção de fraude e cartão de crédito. Você sempre compra. A sua média de compra é de produtos com 30, 40, 100, talvez 200 reais. De repente, do nada, aparece no seu cartão de crédito uma compra de 3 mil. É muito fora do seu padrão. Então, nesse instante, a operadora é informada desse valor e o seu cartão pode ser bloqueado, coisa do tipo, até ter a informação completa disso. Uma outra situação é a invasão de redes dos computadores. Por exemplo, vamos supor que a empresa utiliza os computadores sempre no horário comercial. E aí, de repente, no meio da madrugada, esse sistema é acessado. Isso é fora do padrão. Então, o sistema vai reconhecer esse detalhe e vai bloquear. Ou seja, uma detenção de desvio. Ou seja, uma situação futura completamente contrária ao que ocorre. Agora, nós vamos para os outros últimos três, que é referente a análises descritivas. Vamos lá. Primeiro. Clusterização ou agrupamento. Utilizada para identificar dados que são semelhantes ou não entre si. Medidas de similaridade. O que é isso, pessoal? Olha só esse exemplo. Vamos lá. Exemplo. Campanhas específicas de subgrupos de clientes que compram um subgrupo de produtos. Encontrar documentos similares entre si. Se o mercado vende para um público de classe C, ele não deve fazer campanha para produtos consumidos pela classe A. Concorda? Isso é dividir em grupos. Olha esse slide aqui, pessoal. Olha só essa situação. Aqui você tem animações da Disney e da Warner. Onde, se eu for ver de acordo com o tipo de animal, aqui você tem dois roedores, mamíferos, um coelho e um rato e tem três aves. Aqui é pato, pato e um rato 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 e um rato. Desta forma, você pode fazer uma classificação aqui, separando esses grupos em aves ou em mamíferos coelhores. Aqui embaixo você tem outro exemplo, várias pessoas, várias pessoas. Só que dessas pessoas, o que ocorre? Você tem aqui a divisão de classe. Opa, como é que a gente pode observar essa divisão? Aqui ele dividiu esse grupo verde, que tem mulheres e homens, mas pode ser de acordo com a profissão deles. Aqui você dividiu em outro grupo, pode ser de acordo com o aspecto salarial. Aqui você pode dividir de várias maneiras diferentes, ok? Nesse próximo slide aqui, é regras de associação, que também é considerada descritiva. Utilizada para encontrar associações entre dois ou mais itens. Auxilia na descoberta de padrões ocultos em um conjunto de dados. Vamos nos exemplos? Cesta de mercado ao comprar pão e queijo juntos. Ou seja, a sua intenção é ir comprar pão. Então, é sempre bom ter o queijo do lado do pão, porque quem compra pão, geralmente compra queijo. Procedimentos médicos associados a homens ou a mulheres. Ou seja, se um hospital tem exames somente para homens, esses exames não podem ser feitos em mulheres. E vice-versa. Aqui, alguns pequenos exemplos. Observe aqui. A pessoa foi comprar, a ideia desse indivíduo aí, comprar leite. Só que, ele comprou leite, 71% dos que compram leite, compram pão. 43% compram ovos. E 29% compram papel higiênico. Isso aqui é um dado realizado pelo supermercado Walmart, tá? Há muitos anos atrás. Aqui, outro dado interessantíssimo, que foi feito no supermercado Walmart também. Onde, ele observou que homens, na verdade pais, que iam no supermercado no final de semana com a intenção de comprar fralda, eles levavam cerveja. Aí, o Walmart fez uma grande campanha de, aos finais de semana, modificar a posição das fraldas próximas às cervejas. Justamente para fazer com que o cliente levava isso. E ele realmente tinha um grande número de procedimentos disso. Existia uma grande demanda disso aí, de fato. Aqui, outra parte que a gente pode identificar como regras de associação. Ou seja, o que você faz bem, o que você faz para ganhar seu sustento, o que você ama fazer. Se você conseguir juntar essas três coisas, fazer a análise descritiva disso, o seu trabalho é dos seus sonhos. E, de fato, é, pessoal. Analisando esses grupos, fazendo essa clusterização, você consegue chegar a esse resultado. E, no próximo aqui, que é padrões sequenciais, que é a nossa última análise, que é a descritiva. O que é isso aqui? Auxilia na descoberta ou identificação de padrões, tendências semelhantes no dado de uma transação por um determinado período. Ou seja, um procedimento médico sempre precede de outro. Você faz um hemograma. O hemograma identifica que o seu fígado não está muito bem, então você vai fazer um exame do fígado. E assim vai. Você sempre tem um padrão sequencial após fazer um exame médico. Outra situação é uma compra de automóvel. Quem compra um automóvel hoje, futuramente, vai ter que comprar pneu e olha para o carro. Isso é fato. Sem dúvida. E rotas de viagem de turismo. Por exemplo, você pode calcular o número de pessoas que vão para cada ambiente. Por exemplo, se a pessoa vem aqui em Brasília visitar o Congresso Nacional, fazer uma visita no Congresso, ele, consequentemente, vai no Palácio da Justiça. Ah, vou na torre de TV. Então, sempre tem uma sequência na viagem. Sempre ocorre uma sequência de acordo com o turismo, a rota de turismo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desses modelos referentes à mineração de dados, das análises descritiva e preditiva. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado e curtem aí a página, façam o seu comentário. Próxima aula, eu quero discutir bastante a respeito de utilização de mineração de dados na área da educação. Eu, como professor, eu quero mostrar para vocês diversas coisas importantes para o novo normal, que a educação deixou de ser analógica para ser digital. Então, a ciência de dados pode ajudar nesse processo. Beleza? Espero você no nosso próximo encontro, ok? Tudo de bom! Tchau!